E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo de dicas aqui no Forza Horizon 4 e hoje eu quero trazer um vídeo que todo mundo pede pra me fazer a forma como que eu ganho tanto dinheiro aqui no Forza Horizon sempre eu estou com um bilhão, depois eu compro carro, vendo de novo aí eu fico nesse negócio de ganhar muito dinheiro e o pessoal pergunta sempre como que eu faço pra ganhar dinheiro tão rápido gasto meu dinheiro tudo, depois pego tudo de volta muito rápido então eu vou te mostrar começando pelo mais básico, sem enrolação lembrando se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa o like aí manda um salve nos comentários se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas aqui do Forza Horizon então eu vou começar pelas dicas mais óbvias primeiramente o que você tem que fazer quando você chega aqui no jogo, a primeira coisa que você tem que fazer é zerar o jogo isso aqui é bem óbvio, muitos jogadores sabem disso mas tem muitos jogadores também que já chega aqui no Forza Horizon só pra ficar andando em linha reta, principalmente nesse lugar aqui o pessoal gosta de ficar enchendo o carro de peças e ficar aqui, que nem esse aqui, provavelmente e ficar só andando em linha reta aqui você acaba que fica gastando seu dinheiro à toa fica procurando carros ali pra você ficar batendo tempo andando nessas placas de perigo aqui pra ver a velocidade máxima do seu carro mas cara, tira um tempo também pra você fazer o modo campanha não precisa deixar no modo mais difícil se tá complicado pra você fazer o modo campanha tá difícil você ganhar corrida se você é novo aí no jogo eu vou deixar na descrição do vídeo uma lista de top carros da classe A até a classe S1 pra você fazer o modo campanha num nível um pouco mais difícil porque quanto maior o nível de dificuldade mais dinheiro você ganha também, tá? então não deixe de fazer o modo campanha, tá? que é uma forma muito boa pra você ganhar dinheiro e liberar algumas pistas que tem no jogo outra coisa legal também depois que você terminou o modo campanha você pode fazer corridas no modo online também muitos jogadores têm receio de entrar no modo online principalmente por falta de configuração de tunagem aí que você não tem esse problema aqui no canal porque aqui eu tenho a lista de top carros pra você correr na classe S1, S2 e classe A escolhe a classe você pode jogar sem assistência tranquilo porque as configurações de tunagem que eu faço são próprias pra você correr nessa dificuldade pra quem não sabe as configurações de dificuldades é só você entrar aqui, ó em configurações pra você ver as configurações de dificuldade aqui, ó aqui você tem as suas assistências quanto menos assistência você utiliza mais dinheiro você ganha com as minhas configurações de tunagem você não precisa utilizar controle de tração nem controle de estabilidade, tá? porque se você deixa ligado tá vindo ali no CR se eu desligo eu aumento mais 75% aqui de bônus, né? de dinheiro quanto mais eu aumento a dificuldade eu ganho mais dinheiro no jogo então com as minhas tunagens você já pode desligar essas assistências aqui, tá? tem dicas no canal de como jogar com câmbio manual também porque se você deixar no automático você perde não ganha tanto dinheiro assim, tá vendo? quando você aumenta você já ganha uma grana boa linha de traçado deixa apenas treinagem, tá? tem dicas aí no canal também não tem necessidade de você deixar completo e você já ganha um pouquinho de dinheiro danos e desgastes você pode colocar no simulação principalmente se você for pro modo online beleza eu vou pro modo online agora você pode colocar aqui dano simulação porque no modo online não tem dano simulação, tá? se alguém falar ah, gente, vamos fazer corrida online aqui em grupo com a galera com dano simulação não tem dano simulação no modo online o carro não estraga e como você tá vendo aqui se eu colocar simulação ele aumenta muito o bônus de CR agora no modo campanha tem dano simulação então eu recomendo você colocar pelo menos no cosmético que gasta pneu e combustível simulação quando você for entrar no modo online beleza? o restante aqui como é direção simulação é um pouco mais avançado tem dicas aí no canal então não recomendo você deixar na direção simulação se você está começando agora a frenagem você pode deixar o ABS ligado se você está começando agora no jogo, tá? tem dicas aí no canal um pouco mais avançada pra quem quer jogar sem freio ABS então essa questão aqui de configuração de assistência e dificuldade ela é muito importante pra você ganhar dinheiro também, tá? outra coisa que é legal de você correr tanto no modo campanha quanto no modo online é que nessas corridas conforme você vai correndo você vai subindo o seu nível vai liberando roletas pra você independente se você chega em primeiro segundo ou terceiro quanto melhor a posição que você terminar a corrida você vai aumentar o seu nível mais rápido e assim você vai liberar as roletas mais rápido também uma coisa se você for entrar nas corridas online eu recomendo você entrar nesse modo aqui que é aventura personalizada aqui você pode definir a classe, classe A classe S1, S2, tá? eu gosto de correr na classe S1 e você pode tirar aquelas corridas de passeio livre onde você fica andando no meio do mato até chegar em outro ponto é muito chato principalmente se você corre com carros esportivos carros rebaixados que não conseguem andar nessas condições de pista então você tira e você confirma e o jogo vai procurar uma corrida pra você na classe S1 se você tirar a colisão fica mais difícil então eu recomendo você chamar alguns amigos pelo menos você colocar 6 pessoas primeiro você tem que convidar 6 pessoas pro seu comboio pra depois você procurar a corrida porque geralmente esse modo aqui o pessoal não curte muito a galera gosta com colisão então você manda confirmar aqui e o jogo vai procurar pra você uma corrida online essas corridas aqui online você ganha muita grana e você ganha roleta também é muito legal mas eu recomendo depois que você zerar o jogo como você tá vendo aqui já encontrou 11 pessoas no modo online quanto mais jogadores fica melhor pra gente ganhar mais dinheiro no jogo e mais roleta recomendo você utilizar as minhas tunagens pra você entrar no modo online principalmente se você não tem experiência no jogo aqui na aventura online eu não recomendo você entrar nessa corrida em equipe eu não gosto principalmente se você tá correndo se você corre sozinho tal porque tem corrida de passeio livre aqui é muito chato pessoal às vezes quando cai corrida de passeio livre todo mundo sai fora corrida no asfalto ou corridas de rua não tem corridas de passeio livre é só corrida de rali e corrida de cross e essas corridas a galera não curte muito então eu recomendo você entrar na personalizada fica bem mais fácil o pessoal não sai muito dessas corridas aqui você tem os jogos que eu não curto muito e você tem as corridas livres onde o jogo determina o tipo de corrida que você vai correr então eu prefiro muito mais esse modo aqui acho que se tivesse só esse modo aqui um modo de drift outro de jogo ia ser muito legal outra coisa legal que a gente tem aqui é a aventura classificada que é a ranqueada você entra nesse modo aqui e aqui você tem a ranqueada em equipe se você joga com muitos jogadores você pode convidar seis pessoas tem que ser seis pessoas contando com você para você chamar para o seu comboio para depois você entrar nesse modo aqui eu não curto muito porque corrida em equipe às vezes você entra sozinho e um cara é da sua equipe ele te joga para fora da pista porque ele quer chegar em primeiro então isso aqui eu não curto muito você tem a ranqueada no modo jogos que eu não curto esse modo aqui eu gosto mais de corrida e você tem a aventura que eu mais gosto que é a ranqueada solo esse modo aqui é você contra os outros jogadores é tipo corrida mesmo só que você vai subindo o seu ranking é só você clicar aqui que o jogo vai buscar uma corrida para você automaticamente olha só ele achou uma corrida ranqueada eu aperto o botão select para entrar na corrida vamos imaginar uma coisa que acontece sempre com os jogadores iniciantes eu entrei na ranqueada e vamos imaginar que eu não quero correr nessa categoria que eu não gosto de corrida de rally porque tem corrida de passeio livre essa aqui é a corrida de cross e eu não quero entrar nesse modo aqui e para mim se eu entrar e sair da corrida eu vou perder meus pontos da ranqueada então o que eu recomendo você fazer aqui não aperta nada está vendo ali que tem 34 segundos para você escolher o seu carro você não vai apertar nada a partir desse momento aqui porque vai começar a fazer aquela contagem 10, 9, 8, 7, 6 aí o jogo vai te tirar da corrida como inatividade na escolha do seu carro então você não vai você não vai perder seus pontos você não vai perder seu dinheiro está vendo inatividade detectada o jogo vai te tirar automaticamente dessa corrida aqui se eu apertar o botão para escolher o carro ali aí você já vai perder seus pontos principalmente se você entrar lá e de repente você sai geralmente nesse tipo de corrida os jogadores começam a sair quanto menos jogadores sem na corrida ranqueada menos dinheiro você vai ganhar e menos roleta também tá então tá aí a dica para você da ranqueada se caiu a corrida que você gosta beleza se você gosta de corridas assim é só entrar escolher seu carro tem a lista de carros aí para você olha só deu como desconectado você também tem a corrida de eliminator que é tipo uma corrida de passeio livre que você fica andando no mato e você desafia outros carros para você chegar até um certo ponto por uma rota que você escolhe o último jogador ganha tipo um battle royale né eu particularmente não gosto desse modo eu prefiro corridas online tá então conforme você vai correndo no modo online ranqueado eliminador é o seu modo campanha também que é muito importante você zerar o modo campanha do jogo você vai ganhando aqui ó é o super sorteio e o sorteio normal né o sorteio esse aqui é o super e esse aqui é o normal aqui no super sorteio como você tá vendo ali eu tenho oito super sorteio pra liberar eu não tenho paciência pra ficar aqui mas é um modo onde você pode ganhar uma graninha até boa como você tá vendo aí só pra você ter ideia aqui no wheel spin olha só a quantidade que eu tenho aqui eu não tenho paciência sinceramente pra ficar aqui o tempo inteiro principalmente quando eu ganho esses carros aqui é um trem que me desanima na moral então se eu ficar rodando isso aqui eu acho que eu chego de novo em um bilhão quando eu volto aqui se eu tenho o carro na garagem ainda bem que tem essa opção eu posso vender o carro se ele for repetido então aqui é bom você ficar de olho conforme você vai fazendo o modo campanha vai fazendo o modo online dá uma olhadinha aqui pra você ver se tem alguns presentes pra você roleta no caso aqui no centro de mensagem é bom você dar uma olhada também aqui no centro de mensagem eu tenho algumas mensagens que eu olho todos os dias de tunagens que eu compartilho aí no canal tem dicas de como fazer tunagem não é uma coisa difícil você pode copiar as minhas tunagens e você pode compartilhar muitos jogadores fazem assim copiam as minhas tunagens compartilham sobe o nível de tunador e de design também que é muito importante você subir esses níveis você vai entender depois aqui eu tenho os presentes né que eu ganho é que eu não tenho paciência de rodar também é dinheiro de presente que eu pego lá no fuzahub que eu vou explicar agora a roleta que eu ganho de presente também super wisp conforme eu vou fazendo o modo campanha correndo no modo online a gente vai ganhando isso aqui também tá é só clicar aqui você já vai ser redirecionado lá para o super wisp ou o super sorteio ou wisp né no caso voltei aqui se eu tiver o carro na garagem eu vendo ele já ganha grana essa dlc aqui que é a ilha da fortuna ela também te dá uma grana boa tá só que aqui é só se você se você tem a expansão da ilha da fortuna ela te dá uma graninha boa também tá e tem alguns carros legais também o lego até que não tem muita grana pra ele te dar só a ilha mesmo aqui é bom né você participar das aventuras online se você gosta de drift corrida normal ranqueada aqui ó eu tenho a recompensa da série de ranqueada tá que eu faço eu entro aqui e aqui que eu pego eu sempre venho aqui né depois que eu termino a ranqueada por exemplo eu estou no nível 6 ali né se eu ir pro nível 5 eu vou ganhar isso aqui aí depois tem o nível 4 nível 3 nível 2 nível 1 e assim eu vou ganhando mais e mais dinheiro aqui no jogo aí você tem um nível grandes mestres aqui também que é da hora aí você vai participando disso aqui aí você ganha muita grana você ganha mensagens de dinheiro sempre de willspin é muito da hora isso aqui dá muita grana mano aqui você tem a opção de criar sua própria aventura por exemplo você pode chamar 12 amigos pro seu comboio e você entra nesse modo aqui aí no canal tem um vídeo falando só sobre o modo online tá então fica ligado nos conteúdos no canal se você não é inscrito se inscreva se você tá aqui até agora deixa o like e manda um salve nos comentários no final desse vídeo pra gerar engajamento pra me trazer mais dicas como essa aqui pra você aqui eu tenho o meu centro criativo né onde eu mostro aqui eu já tenho um vídeo aí falando sobre centro criativo também tá gente aqui tem tudo aqui pra você no canal eu aqui eu tenho o meu perfil de centro criativo tá onde eu tenho 177 mil tonagens compartilhadas essas aqui são as minhas tonagens né você pode entrar pra ver todas as tonagens que eu compartilhei tá você simplesmente se você vir aqui no meu centro criativo você pode clicar no meu nome e quando você clica assim ó ele já vai e baixa a minha tonagem pra você beleza por exemplo você tem um doge viper aí 2008 se você apertar o botão aqui você já baixa a minha tonagem e ela vai lá pras suas tonagens e você tem que ter o carro selecionado pra carregar a tonagem tem vídeo falando sobre isso aqui no canal tá aqui quanto mais tonagens eu vou compartilhando o jogo ele conta com tonagens utilizadas e tonagens baixadas se a pessoa baixou sua tonagem você ganha um nível de download e um nível de uso então você ganhou dois pontos vamos dizer que isso aqui download de tonagens quer dizer seus pontos tá se a pessoa baixou e ela utilizou você ganha dois pontos tem gente que acha difícil mas tipo assim se você copiar se você copiar pelo menos as minhas tonagens da classe A S1 e S2 rapidão você sobe o seu nível de tonador isso é muito importante pra você vender seus carros no leilão mais caro tá então as dicas estão aí no canal vou deixar na descrição pra você fixado nos comentários também pra facilitar a vida aí da galera aqui a gente tem nessa opção aqui embaixo o Forza Hub que ele é muito ignorado mas é bem útil também pra quem já jogou Forza Horizon 1, 2, 3 Forza Motorsport aqui é bem legal eu tô no Xbox se eu clicar aqui eu já vou pro aplicativo do Forza Hub você pode entrar no site do ForzaMotorSport.com com a sua conta da sua da Microsoft você pode logar no site e aqui no Forza Hub você pode pegar alguns bônus como bônus de participação no jogo se você está no Xbox essa aqui é a primeira página sua do Forza Hub se você está no site não é diferente disso aqui também não aqui tem a opção de você ganhar dinheiro por enquanto eu não posso pegar porque eu já peguei a grana minha aqui da semana toda semana eu venho aqui e como eu joguei essa quantidade de jogos aqui Forza Motorsport 5 Forza Horizon 2 Forza 6 Forza 3 Forza 7 aí eu ganho agora em cada um aqui cerca de 75 mil CR ou muitas vezes eu ganho até 450 mil isso é muito bom também 450 mil para ganhar no Forza Horizon é uma grana muito boa essa grana que eu ganho lá no Forza Forza Hub ela aparece aqui no centro de mensagem aí você vem aqui em presentes e aqui está 425 mil CRs que eu ganhei do Forza Hub vem direto para cá é só você pegar a grana e ela vai aparecer aí no jogo para você aqui também a gente tem os pagamentos de negócios que é o modo campanha do jogo onde ele te dá dinheiro de aluguel de carro esses desafios que tem no jogo que é bom você fazer o pessoal ignora muito o modo campanha do Forza Horizon e fica perguntando porque que a gente ganha tanto dinheiro mas você vai ver o cara nem completou o modo campanha direito aqui na aba de carros você tem a maestria também que é bom você ficar ligado aqui dependendo do carro que você está utilizando você com seus pontos você pode desbloquear aqui o e-spin você pode desbloquear dinheiro com alguns carros tem até um exemplo interessante peguei esse Porsche aqui essa é uma dica que eu não tenho paciência de fazer mas eu vejo que muitos canais recomendam principalmente canais que não fazem corridas no modo online nem modo campanha que é você pegar esse carro aqui aperta o botão start vai aqui em carro aqui em maestria você vai desbloqueando aqui ó com seus pontos disponíveis você vai desbloqueando até chegar nessa parte aqui ó que você ganha 300 CR porque esse carro aqui ele custa 150 mil aí você compra o carro por 150 mil você pega ele fica desbloqueando aqui até chegar aqui em cima você vende ele por 300 e você ganha 150 mil aí você vai na loja compra outro carro aí você vai aqui de novo fica aqui aí de repente eu não gosto por causa disso de repente sua garagem tá cheia de Porsche 911 turbo aí os caras falam ah vende lá no leilão os caras falam né vende esse carro lá no leilão só que se eu vim aqui no leilão se eu vim aqui no leilão colocar aqui Porsche né na hora de buscar 82 e mandar confirmar aqui para buscar eu vou ver aqui no leilão que aqui tem uma infinidade desse carro eu não acredito que vai ser um carro que eu vou colocar aqui eu vou conseguir vender ele fácil né mesmo se você colocar o mínimo de preço porque todo mundo tá fazendo isso aqui e todo mundo tá colocando esse carro aqui para vender quem é um jogador que faz moto campanha sabe que esse carro aqui não é competitivo no jogo né então muitas vezes o pessoal não vai comprar esse carro aqui aí ele vai vai sempre aparecer uma mensagem para você dizendo que você não conseguiu vender o carro isso é bastante comum principalmente se você compra 30 carros desse aqui para fazer aquele método então eu acho que você perde mais tempo do que você fazer algumas configurações de tonagens e compartilhar outro detalhe em relação a esse Porsche aqui que eu havia esquecido de comentar é que o pessoal fala né ah depois que você resgatou os pontos de habilidade vende ele lá no leilão só que acontece uma coisa para que a pessoa vai comprar esse carro lá no leilão se você já desbloqueou os pontos de habilidade dele né só se uma pessoa que não entende muito do jogo ela vai lá e compra só que quando ela pega o carro ela vê que os pontos de habilidade já foi desbloqueado então esse carro aqui ele fica meio que inútil porque para modo campanha eu não gosto modo online também não vai ganhar corrida e os pontos de habilidade dele depois que está desbloqueado não serve mais para nada então eu acredito que comprar um monte desse carro acho que não compensa muito não a não ser que você tenha paciência para ficar deletando um por um uma coisa que eu não tenho principalmente que eu jogo no xbox muito lento lembrando que eu estou passando o meu método como que eu faço para ganhar dinheiro ter o método do pessoal pode ser útil para você mas eu estou passando aqui a minha experiência não estou falando que eu sou o dono da verdade aqui no jogo outra forma de ganhar dinheiro é o modo rivais além de você treinar você pode ganhar um dinheiro também muito bom dependendo de quantas voltas você faz no modo rivais aqui no rivais mesmo você tem a opção de entrar aqui eu já expliquei tem vídeo aí no canal falando sobre o modo rivais é o vídeo onde eu falo sobre sobre o centro criativo então aqui você pode entrar aqui escolher a pista que você quer treinar escolhe a pista que você por exemplo amor que eu quero fazer todas as corridas de velocidade eu quero treinar em golias então eu quero fazer um rivais em golias também rivais dá uma grana boa pessoal às vezes faz o modo campanha mas talvez o modo rivais você pode ganhar mais dinheiro você pode testar faz uma corrida de uma volta três voltas em golias no modo campanha depois dá três voltas aqui no modo rivais você pode ver quanto de dinheiro você pode ganhar então é só eu entrar aqui ó eu escolho a classe que eu quero correr e aqui escolhendo a classe você vai ter os seus carros e aí no canal tem todos os carros todos os meus carros estão compartilhados tá e tem a lista deles aí no canal para você vou deixar na descrição do vídeo só você escolher o carro e entrar e você dá quantas voltas você quiser enjoou cansou aperta start e terminar o modo rivais você sai você ganha seu dinheiro você ganha roleta e sobe seu nível o vídeo de centro criativo fala uma boa parte desse modo rivais aqui é bom dar uma conferida também tá outra coisa muito importante e que eu sempre faço aí no canal e muita gente principalmente a galera que já é do canal das antigas faz comigo que é a lista de reprodução do festival é só você entrar aqui essa aqui é a primeira página quando você abre o jogo a primeira página que aparece é essa e os caras simplesmente ignoram essa página aqui que dá um dinheiro absurdo para os caras te dá carros raros que você pode vender num leilão você tem aqui o Forzatom se você entrar aqui você tem a loja do Forzatom onde você tem esses carros aqui sempre aparece Apolo aqui aparece o CCGT aparece a Ferrari que chega a 500 km por hora aqui e os caras simplesmente ignoram esse modo aqui vamos imaginar por exemplo apareceu uma Ferrari aqui aquela 599 Evo e eu posso e eu tenho duas você pode pegar a Ferrari que tem aqui e você pode vender a outra num leilão lembrando que sempre que você for vender um carro num leilão faz uma pintura no carro ou faz uma configuração de tunagem assim você pode vender o carro mais caro tá se você for vender sem colocar nenhum aprimoramento e nem mudar a cor do carro você não vai conseguir vender pelo máximo dependendo do seu nível de jogador aqui nessa loja do Forzatom você compra os carros e essas outras coisas aqui com os seus pontos do Forzatom como você está vendo ali eu tenho 2890 porque eu não chego aqui e compro qualquer carro né primeiro eu faço uma análise pra ver o nível de raridade do carro e pra me ver se eu vou ganhar corridas com esse carro os pontos do Forzatom você ganha fazendo esses desafios aqui que eu sempre mostro aí no canal tá eu fazendo os desafios compartilha a tunagem pra quem quer ganhar o dinheiro no jogo pra você ganhar mais pontos aqui no Forzatom é só você ir fazendo essa lista aqui só de você fazer o modo campanha corrida online você já vai batendo essas metas aqui é muito easy cara e aqui a gente tem os desafios do Forzatom que são fáceis demais tá eu faço tudo isso aqui e eu mostro no canal sempre que tem o próximo evento né eu tô aqui pela data né ignorem a data que você está vendo esse vídeo o próximo evento é esse aqui e eu vou mostrar tudo pra galera depois que eu termino cada evento fica assim essa cor dourada tá eu não gosto de fazer esses jogos aqui nem gostei desse prêmio aqui então eu deixei de fazer como você está vendo aqui se eu completar 50% desse evento eu ganho a Lamborghini Huracan Performante então eu peguei esse carro como esse carro ele é um prêmio dessa semana eu não posso vender ele agora no leilão porque é um carro que todo mundo ganhou agora né quando tem esse carro ele é todo mundo ganhou agora ele não é um carro mais raro no leilão então é bom você segurar sua onda depois você vende o carro deixa eu te mostrar aqui na minha garagem como você está vendo aqui eu tenho duas Lamborghini Performante é um carro raro mas hoje não é porque ele está dando no evento sazonal se eu entrar aqui para me verificar se o carro é raro ou não é só eu entrar aqui no na pesquisa de carros eu escolho a marca do carro que no caso eu quero saber o nível de raridade da minha Lamborghini Performante selecionei o nome do carro aqui eu posso clicar em buscar se eu apertar o X aparece aqui a opção avançada onde você pode determinar até o preço mínimo por exemplo amor que eu só tenho 5 milhões eu queria comprar um Apollo você já pode chegar aqui e colocar o mínimo de preço que é os 5 milhões para você não ter que ficar pesquisando e só aparece aqui um monte de carro com um monte de preço diferente então mando confirmar aqui como eu estou vendo já sabia disso esse carro aqui é um carro que ele está dando no evento sazonal dessa semana então o nível de raridade desse carro aqui é baixíssimo então eu não vou vender a minha agora eu só tenho duas eu poderia vender uma e o pessoal está pedindo 8 milhões aqui outra dica interessante é que se você entrou para pesquisar um carro e você quer comprar ele o mais rápido possível ali tem a opção quando você aperta o botão Y aparece as opções de leilão você aperta o botão Y já joga para baixo e aperta o A entendeu é assim que funciona apareceu o carro que você quer aperta o Y joga para baixo e aperta o A é melhor do que muitos jogadores que tem a preguiça de observar os detalhes clicam com o botão A aí fica carregando fica carregando carregando você acha que vai dar tempo de você comprar o carro assim não vai dar tempo nunca dependendo da raridade do nível de raridade do carro não dá tempo então é melhor você quando aparece o carro aperta o botão Y joga para baixo e clica no A para você pegar o carro mais rápido então eu já sei que esse carro o nível de raridade dele está muito baixo então não vou vender esse carro nesse momento uma coisa legal para você saber por quanto você pode vender o seu carro antes de você comprar outro modelo porque tipo assim eu não posso chegar aqui comprar o Lamborghini por 8 milhões achando que eu vou poder vender por 10 e 20 milhões então você tem que saber por quanto que você pode vender os seus carros é por isso que é bacana você ter pelo menos dois carros para você fazer uma análise você nem precisa vender o carro para você saber é só você chegar aqui iniciar um leilão vamos imaginar aqui deixa eu procurar o meu Apolo vamos imaginar que eu só tenho um Apolo aí eu clico nele aí eu venho aqui carro de leilão aí aqui eu já posso ver por quanto que eu posso vender o Apolo 4 milhões então se o máximo que eu posso vender é por 4 milhões então eu tenho que comprar ele por 2 milhões 3 milhões para me faturar um dinheiro porque se eu vou lá e compro o carro por 10 milhões eu posso vender por 4 então você não está ganhando dinheiro então olha só eu posso vender por 10, 20 então é interessante para mim eu posso vender por 20 milhões então eu posso pesquisar um Apolo por um preço mais baixo por que eu consigo vender meus carros por 20 milhões porque eu tenho um nível de tonador alto você não precisa nem ser um jogador assim mega experiente mega conhecido no jogo para vender por esse preço sempre vendi mesmo sem ter o canal sempre vendi por esse preço porque já que chego no jogo e já faço as tonagens do carro vamos imaginar uma coisa aqui apareceu um carro novo aqui na lista do festival apareceu um carro novo vamos imaginar que a Lamborghini performante chegou hoje no jogo o que que você faz primeira coisa que você faz é uma boa configuração de tonagem para esse carro e compartilha porque a primeira coisa que a pessoa faz o jogador iniciante quando ele pega esse carro ele vai procurar uma tonagem a chance do pessoal encontrar a sua é muito alta principalmente se você tem muitos amigos ou se você já compartilha muitas tonagens porque se você já compartilha muitas tonagens o jogador ele vai à procura do sua gamertag porque ele sabe aquele cara ele compartilha tonagem e as tonagens dele são boas e aqui no Forza Horizon não tem segredo para você fazer uma boa configuração de tonagem o pessoal simplesmente copia minhas tonagens eles já conseguem ter um nível de tonador muito alto então um nível de tonador ou designer alto você já consegue vender os seus carros por um preço muito interessante não precisa vender tipo assim 50 mil downloads de tonagem ou 50 mil de designer se você já chega nos 1500 2000 3000 downloads que você consegue isso aí em um ou dois meses dependendo da quantidade de carros que você compartilhou você já consegue vender por 8 milhões 10 milhões dependendo do nível de raridade do carro você pode até vender por 20 milhões mas uma coisa é certa se você faz tonagem de qualquer jeito e compartilha lá aí vai demorar porque quando você compartilha tonagem boa a galera vai atrás de você quando você compartilha tonagem ruim o pessoal baixa sua tonagem por acidente e nem tentam gravar o seu nome a partir do momento que você compartilha uma coisa legal a pessoa vai ver qual o nome desse cara aqui a pessoa já anota te adiciona pra sempre te buscar eu vou te mostrar um trecho de um vídeo que eu gravei do último evento sazonal um erro dos jogadores iniciantes eu estou pesquisando aqui Koenigsegg CCGT que foi o carro que teve no último evento sazonal que ele estava dando nos pontos do Forzaton eu pesquiso ele no leilão e eu tenho uma surpresa muito boa principalmente porque eu consigo vender os carros caros eu acho uma lista gigantesca gigantesca de CCGT por um milhão isso aqui pra mim é o paraíso esse carro eu sei que ele é um carro raro é um carro que todo mundo gosta o que que eu faço quando eu vejo esse carro aqui por esse preço meu amigo eu compro tudo eu compro tipo assim a quantidade que eu consegui comprar eu vou comprando vou comprando eu acho que eu comprei uns 20 CCGT aí o que que acontece eu não posso comprar agora e vender no mesmo dia porque assim como a Lamborghini Huracan Performante esse carro ele está no evento sazonal desse dia então o pessoal é muito agoniado se você observar ali a galera não coloca design é um erro a galera não coloca uma configuração de tunagem primeira coisa que você faz quando você vem trazer esse carro um carro pro leilão pra você iniciar um leilão você tem que colocar uma tunagem sua ou você tem que fazer um design pra você vender ele mais caro como o pessoal é um pouquinho leigo tá começando agora se você observar eu estou comprando um monte de de CCGT que a galera não coloca design nem tunagem então eu compro eles por um milhão isso aqui é muito barato principalmente pra quem consegue vender o carro a dois milhões como você está vendo ali eu estava com 500 mil CR e hoje eu estou com uma grana muito alta porque eu vendi todos vendi todos olha só pra você iniciar um leilão vender qualquer carro que você tem é só você clicar aqui iniciar um leilão aí você vai procurando aqui quanto se o carro não for raro você não vai conseguir vender ele por um preço legal tá então é bom por exemplo eu tenho um dois aqui dois rebel AMC rebel então antes de ah vou iniciar o leilão desse carro é bom eu vim aqui verificar eu venho aqui e verifico o nível de raridade do carro você tá vendo aqui que tem um monte né então eu não posso vender esse carro aqui por um preço maior do que a galera tá pedindo aqui na média não é um carro raro o rebel né o pessoal tá pedindo 300 mil então pra me vender esse carro rápido aqui olha só esse cara aqui tá pedindo 467 mil e esse aqui tá pedindo 307 mil quem é que vai vender primeiro né então não é um carro raro né se você quer se livrar dele o mais rápido possível você tem que pedir na casa dos 300 305 aí você consegue vender ele dependendo do nível de demanda né porque tem carro também que a galera não quer né os carros assim que a galera gosta muito né eu perguntei até pro COD que é um jogador que sempre tá comigo aí tem eu já conheço alguns né que são óbvios pra todo mundo né a gente tem por exemplo o Apollo então uma coisa que eu faço é ficar sempre aqui ó sempre pesquisando você tira pelo menos 15 minutos depois que você entra no jogo fica aqui ó pesquisando vai voltando aqui de novo entra aqui ó a partir do momento que eu coloco o nome do carro ele vai estar aparecendo aqui se você aperta o botão X e por exemplo amor que eu só tenho 5 milhões então você pode vir aqui e colocar um preço mínimo o preço mínimo que você quer colocou o preço mínimo que você quer clica em confirmar novamente e vem aqui se você ficou aqui 5 minutos não apareceu o carro você pode entrar aqui e vai buscando outro modelo a gente tem também o Aston Martin Vulcan olha só deixa eu procurar aqui Aston Martin Vulcan AMR é um carro bom de ficar olhando aqui olha só não tá raro ou então deixa eu ver aqui uma coisa pode ser que algum jogador ele comprou um monte e ele tá vendendo aqui mas no caso aqui o AMR ele não é um carro raro pelo menos essa semana aqui ou então uma pessoa mesmo que comprou ah não esse carro aqui olha só que interessante esse carro aqui era um carro que todo mundo queria ter e o preço dele tá bem bacana 2 milhões interessante esse carro aqui até um tempo atrás estava na casa dos 20 milhões eu tenho um na minha garagem então é bom dar um time não vender agora e esperar não ter nenhum aqui pra mim depois chegar aqui tentar buscar de novo pra mim ver se o carro é raro se a demanda dele é alta é só eu voltar e buscar ele novamente pra mim ver se ele tá aqui a mesma quantidade pra mim ver a demanda ou no final do dia você vem aqui de novo e vê se ele tá aqui ainda esse cara olha e os caras aqui ó como você tá vendo ali ó pintou original ou seja o cara não pintou e tunador o cara não colocou tunagem nenhuma original isso aqui é um erro tá porque o cara não consegue vender um pouco mais caro mas nesse caso é que como todo mundo tá vendendo pelo mesmo preço então não tem nem como o cara vender mais caro né porque senão ele não vai conseguir lucrar uma grana boa outro carro legal pra gente buscar aqui o ATS era um carro raro hoje ele não é mais raro tá porque o ATS toda vez no evento sazonal a gente ganha um ATS então ele o nível de raridade dele caiu muito é um top carro pra você correr no modo online tá esse carro aqui corrida na chuva minha tonagem é muito boa a gente também tem um Bugatti Divo tá eu tô pesquisando um monte de carro era pra mim tá apenas em um carro raro e pesquisando eu tô vendo que hoje a gente não tá tendo aquela quantidade de carros raros também né absurda porque o Bugatti também era um carro muito difícil de encontrar e hoje a gente tá vendo aqui esse jogo tá ficando muito popular porque mano era um carro muito raro era esse Bugatti que todo mundo queria comprar talvez a galera tá fazendo certo né o pessoal tá comprando o carro no evento sazonal espera um pouco depois vem vender o carro aqui olha só esse cara aqui ele só colocou a tonagem ele conseguiu vender por um preço bom esse aqui colocou a tonagem conseguiu vender por um preço legal tá vendo quando você coloca uma tonagem uma pintura você consegue vender ele por um preço legal eu tô vendo que alguns carros mesmo a pessoa não tendo nível alto de tonador ou designer ele consegue vender o carro por um preço legal principalmente carros assim que tem um nível de raridade ou um carro que nem tá escrito ali que é um carro lendário né então dependendo do nível do carro é um carro que você consegue vender por um preço legal a gente tem a Ferrari 599 Evo também que é um carro bem difícil de encontrar no leilão tá então se você quer encontrar esses carros que tem um nível de raridade muito alto é bom você ficar aqui pelo menos 10 15 minutos em cada carro que você quer encontrar tá olha só fiquei saindo entrando aperto o botão Y minha internet tá ruim quando tá assim é horrível pra comprar o carro tá vendo olha só essa demora aqui é prejudicial pra comprar o carro tive só falhou tá vendo olha só falhou a compra porque minha conexão minha conexão fraquíssima perdi um carro barato perdi um carro de 3 milhões tá vendo que o carro aparece se você ficar entrando saindo toda hora como ficou carregando ali porque minha internet aqui tá maravilha então não consigo comprar o carro então é o que eu disse tá vendo sai o carro que você quer volta fica pesquisando sai de novo busca aqui seleciona o preço que você quer você viu um carro por 3 milhões um carro desse nível um carro excelente pra você fazer modo campanha fazer tudo olha só de novo olha minha internet não tá ajudando não tá agora tá 8 milhões né eu posso comprar por 8 e vender por 20 agora se você não tem tanta grana ainda falhou carro raríssimo cara tô vendo que tem muita gente fazendo o que eu estou fazendo agora né que é sair e buscar o carro cara vendeu por um preço um pouco mais alto hoje minha conexão não tá favorecendo a compra de carros hoje tá quando você tá desse jeito é bom você sair do jogo volta de novo volta mais tarde olha só desse jeito aqui que tá aqui eu perco eu perco o carro apertou o y bota pra comprar não vou gastar meu dinheiro 8 milhões eu já tô na preguiça de ficar comprando e vendendo o carro que 8 milhões pra mim não é tão interessante mas apareceu o carro apertou o y jogou pra baixo comprou é assim que funciona tá se você ah amor que esse preço pra mim é muito alto você pode fazer o seguinte vamos imaginar aqui eu só posso pagar 4 milhões nesse carro é só você apertar o botão x e aqui você pode por exemplo colocar lance máximo de compra você pode colocar aqui ó é no lance máximo de compra tá não é no preço mínimo aqui não às vezes eu expliquei errado aí por isso que é bom ver o vídeo até o final coloca o preço mínimo aqui por exemplo ah amor que eu só tenho no máximo 4 milhões coloca isso aqui ó aí você fica confirmando aqui buscando que uma hora ele pode aparecer pelo preço que você quer porque às vezes você coloca lá qualquer preço aí aparece o carro por 10 milhões às vezes você fica um pouco chateado né mas o tanto de dinheiro que você coloca aí você vai pesquisando aqui tá vendo que já fica registrado lá né na internet hoje não tá legal pra comprar carro recapitulando se você só pode colocar você só pode pagar até 4 milhões então coloca aqui ó lance máximo de compra tá lance máximo de compra lance máximo de compra coloca aqui confirma e vai buscar o carro novamente pra gente ver se a gente encontra esse carro por esse preço tá como eu tenho muita grana eu não preciso colocar esse lance mínimo aqui tá eu posso apertar o botão y aqui pra resetar tudo e eu buscar aí eu vou buscar outro modelo de carro tem outro carro também ford capri né que eu acho que é um dos carros mais raros que tem ford capri edição força tá é um carro raríssimo tanto pra compra e venda esse carro aqui geralmente à noite é muito fácil encontrar esse carro tá nossa minha net hoje não tá legal essa internet minha aqui eu não consigo comprar carro desse jeito não quando fica carregando assim tem que ser aquela coisa de você entrar e já aparecer o carro porque hoje durante o dia o pessoal aqui em casa usa muito a internet aí fica complicado de achar esses carros você tá vendo que eu fico saindo e voltando é assim que você tem que fazer tá o Kod falou pra mim que tem um carro da Hot Wheels também o Ford Mustang da Hot Wheels é um carro raro também até que hoje é ele é um carro raro porque só tem quatro opções de compra aqui e o pessoal tá pedindo 10 milhões a galera aqui tá muito esperta porque o cara viu que um cara pediu 10 milhões então ele não pode pedir 20 porque senão ele não vai conseguir vender se eu tivesse mais carros como esse aqui eu esperaria mais um pouco olha só esse aqui já foi vendido tá vendo que tá o preço dele ali tá preto e branco já foi vendido então é um carro que tem um certo nível de raridade se você tem esse carro tá é bom você verificar aí se se dá pra você vender por 10 milhões como você viu aí o cara já conseguiu vender o modelo então o leilão é uma coisa que rola muita grana mano tem outro carro aqui que o Kod falou pra mim é o tal do Hudson acho que só tem um modelo desse carro né até que aqui ele não tá tão raro não hein tem montes aqui é um carro que pra mim eu não gosto tem a galera que gosta de colecionar o pessoal que gosta de colecionar compra o preço dele tá interessante 6 milhões tem um cara aqui pedindo 20 esse aqui só vai conseguir vender depois que a galera vender esses modelos aqui de 6 milhões então vai ficar complicado pra esse cara aqui que tá pedindo 20 a gente tem um Koenigsegg CCGT que é um carro que é muito bom pra comprar e vender tá olha só tem um modelo aqui de 1 milhão apertou o Y mandou comprar 1 milhão eu compro na hora porque cara 1 milhão olha só compra bem sucedida eu posso já clicar aqui e resgatar o carro pra ele ir pra minha garagem tá vendo tem que ser rápido esse aqui apareceu rápido 1 milhão aí pra mim é lucro olha só comprei o carro por 1 milhão posso até voltar aqui vai que eu acho outro modelo aqui por 1 milhão tal mas se pra mim tá tranquilo olha a internet carregando tá vendo isso aqui é horrível beleza eu peguei o carro tá na minha garagem eu posso chegar aqui como você tá vendo aqui eu tenho 2 3 eu tenho muitos modelos aqui então como eu só tenho 3 eu preciso de um pra me correr no modo online então eu vou deixar esses dois aqui depois eu vendo ele vou te dar o exemplo desse aqui vou carregar o carro eu carreguei o carro eu venho aqui vou carregar a minha tonagem aqui nas minhas tonagens ficam todas as tonagens que eu fiz pra esse carro aqui tá beleza carreguei a tonagem no carro eu vou ter que selecionar outro modelo porque eu não posso vender um carro que eu estou utilizando ele no momento então eu seleciono outro modelo eu vou aqui no leilão iniciar leilão eu vou pegar o carro aqui que eu tenho certeza que eu posso vender aí eu vou colocar aqui pelo preço que eu consigo vender ele de boa tá que é 20 milhões eu coloco aqui um tempo de 24 horas e mando confirmar ok o carro foi vendido eu posso escolher outro mas eu não quero agora só um exemplo aqui eu tenho os alertas que eu comprei eu consegui vencer o leilão eu posso voltar aqui novamente e ficar buscando os carros aqui obviamente eu vou ter o meu modelo e aparecer o outro aqui apareceu outro modelo de 1 milhão posso chegar aqui e comprar eu posso chegar aqui e comprar e depois eu boto ele para vender por 20 de novo ai ai minha compra aqui parece que ela falhou deixa eu ver comprar sim ó sua compra falhou ou seja eu fui devagar demais outro carro que a galera gosta é o lexus então eu vou colocar qualquer modelo porque eu sei que todos os modelos da lexus que a gente tem aqui são carros carros raríssimos tanto esse ISF ou LFA são carros muito raros então eu coloco qualquer qualquer um que aparecer para mim eu vou comprar então é só eu ficar aqui sai volta manda buscar novamente como o lexus é um carro recente aqui no jogo é muito difícil a pessoa ter ganhado dois carros desse para ele vender uma e quem conseguiu ganhar dois modelos desse já vendeu ai então fica muito difícil por causa da demanda de compra de carro outro carro legal que a gente tem também é o Mercury Koga sugestão do COD Mercury Koga tem dois modelos aqui o Koga é um carro requisitado em 20 milhões 20 milhões o pessoal está pedindo o Koga outro carro que eu gosto muito também já é um carro assim que é exclusivo para quem gosta mesmo do modelo é o 901 GT3 RS 2019 que é um carro que é raro também de se encontrar aqui no jogo é um carro que eu gosto muito eu só consegui comprar dois modelos desse carro olha só mano aproveitando aqui apareceu uma mensagem aqui na alerta dos leilões aparecem aqui umas mensagens e aqui meus leilões aqui está mostrando que aquele CCGT que eu comprei barato ele já foi vendido então posso apertar o botão Y e receber os meus créditos do CCGT que eu vendi como você está vendo ali eu já cheguei nos 915 milhões e até uma informação interessante porque eu vejo canais do YouTube que fala como ganhar dinheiro aí ele coloca uma foto lá no perfil do vídeo mostrando 999 milhões aí você clica no vídeo para assistir o cara está com 1 milhão 10 milhão não estou entendendo esses caras não então é isso meu parça faça o modo campanha faça corrida online faça os eventos sazonais do canal copia minhas tonagens faz as tonagens compartilha é assim que a gente ganha dinheiro no jogo tá eu espero que tenha gostado deixa o like manda um salve nos comentários se você não é inscrito já se inscreva para você aproveitar todas as dicas aqui do canal e até a próxima dica tchau tchau